Olha, deixa eu fazer o passo a passo aqui de como eu retirei a porta. Primeiramente, eu tirei a chave da ignição, certo? Depois, eu desliguei a bateria, que desses carros novos é só você puxar aqui, você desliga o terra, certo? Aí a bateria está desligada para esse fim, certo? Para outras coisas que a gente mexe de programação, tem que desligar o positivo também. Mas vamos lá, desliguei a bateria, aí eu vim cá, desliguei o acionador do airbag, certo? Aqui, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Aí eu vim, desliguei ele, desliguei as travas, a trava aqui, a fechadura de baixo, desliguei o alto-falante, retirei todo o chicote para fora, certo? Soltei o limitador, soltei os dois parafusos que eu ainda não coloquei eles, ó. É um de baixo, ele é 13, certo? E um de cima, certo? Aí eu retirei a porta. Depois eu voltei a porta no lugar, coloquei a porta no lugar, passei o chicote, tudo certinho, liguei cada passo a passo do chicote, como eu mostrei que eu desliguei. Depois eu fui lá, liguei a bateria, depois de tudo ligado. Liguei a bateria, depois eu fui lá na chave, coloquei a chave e liguei o painel de uma vez, certo? E aí, tudo certinho, painel ligado, tudo bonitinho, funcionando, conectado e show de boa, certo? Agora, evita fazer todo esse processo com a bateria ligada, ok?